Salve galera, Bodão na área! Hoje a gente vai atender aí um pedido de um inscrito pra mim muito querido, nosso amigo Bruno, o Vugo Himen, aí no castelo de Grayskull Ele pediu, pô Brunão, pô Bodão, aí eu falo o meu nome de novo Pô Bodão, grava aí um Outerhead Beast pra gente E aí eu gravei. Infelizmente a chamada que eu fiz pra início desse vídeo deu uma corrompida no computador, então eu tive que refazê-la Mas fiquem aí com Outerhead Beast e Bora! Voltamos aí depois de algumas configurations Esse aí, o Outerhead Beast Vocês estão vendo uma demo que tá rodando aí Esse jogo galera, ele fez parte da infância de muita galera De muita gente aí pelo seguinte motivo Da mesma forma que o Super Nintendo Quando o Mario vinha incluso aí Teve uma época que o Outerhead Beast vinha incluso com o Mega Drive Então esse jogo, ele foi porta de entrada aí pra muita gente Perdão Pro mundo dos videogames, entendeu? Então O que vocês estão vendo aí, pra alguém que viveu na era 16-bits aí Na guerra dos consoles Vocês estão vendo o Super Mario do Mega Drive Fazendo uma comparação meio forçada, mas é mais ou menos isso mesmo E como dá pra ver Tem muito de mitologia grega aí, né? Mas vamos nessa Rise on your grave Eu lhe mando sair da tumba e salvar a minha filha, seu bocó Nossa, que torto que é isso aqui, mano Sai Ah, ok Ok, nada, né? Isso aqui vai ser até eu passar raiva, cara Então não vai demorar muito tempo Já tô passando raiva Olha isso O bicho simplesmente começou a me dar uns socos ali do nada, mano Olha isso É, tem que pular e cair pra cima, né, mano? Sei lá Ó, o cara ficando marombado já Ah, que raiva desses bichos, mano Olha isso, mano Ok Sai, demônio Ó o véio da van aí Sai, véio da van Eu vou tentar jogar isso aqui mais do que uma vez, mano Porque a primeira vai ser quase um ensaio, tá ligado? Ai, legal O bichinho caiu fora E era ele que me transformava em lobisbong Lobisomem aí que a gente já tem vídeo, né? Diga-se de passagem Explicando aí sobre a mitologia do lobisomem Mas... Ai, olha que safado Caramba, é muito fácil você ser combada nesse jogo, mano Power off Caramba, o cara é mó zé maromba, mano O maluco vai ali e dá um chutinho, um soquinho nele E ele já esfarela, mano Que isso Ó o véio da van Vem, véio da van Vem pro pau Eu acho que enquanto eu não virar a besta Eu não consigo lutar no... Contra o chefe, mano Ah, isso é... Isso é trash, hein, mano Aê Ah, agora sim, fio Lobisomem Ah... E agora, fio? Não dá Legal Morri Game over É, foi um bom ensaio Vamos lá Ai, ai, ai Vamos nessa Esses jogos de arcade Que lançaram pra arcade também Ele é... Eles são, né Eles são, assim Um negócio, cara Porque... Eles são muito difíceis Eu tenho que fazer com que esse desgraçado... Não, não adianta Não é uma boa tática Mas pelo menos eu peguei Eu tenho que pegar o esquema desse jogo E assim, eu nunca tive Mega Drive Então eu não tô acostumado com os jogos Então pra mim isso aqui é uma novidade, entendeu Toda vez que eu jogar Mega Drive É sempre um... Morticária Ah, olha lá Aí eu matou... Ah, bolinha Macanagem Olha Agora eu não consigo pegar Perdi uma Tô falando que esse jogo Papa Fish é foda, mano Vai, velho da van Vamos Vem pro pau, seu velho safado É isso mesmo Enquanto eu não virar besta Ele não... Ai, caramba Eu tenho que pegar esse lobo agora Nossa Ele pula Legal Pelo menos eu peguei o bolinha, né Ah, legal Eu spamando o botão aqui Não consigo sair do combo Olha que legal Então, galera Mas o fato é Toda vez que eu jogar Mega Drive É como se eu estivesse andando de bicicleta pela primeira vez Porque... Eu joguei muito pouco isso aqui Pouquíssimo 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 de tudo É tipo assim Eu jogava isso aqui quando eu ia na casa de um amigo Ou de um primo que tinha, entendeu Eu sei que depois que você virou lobisomem Você virou a besta É facinho Vai, velho da van Bem-vindo ao seu final Esse jogo, galera Eu... Legal Bacana Eu já tinha jogado ele antes Mas... Teve um problema com a gravação Que cortou metade da tela aí E aí ficou ruim Não ficou legal E assim Vocês sabem como eu sou com a questão de qualidade, né Eu quero trazer gameplay de qualidade aí Pra família brasileira Reúne a galera no sofá aí pra me assistir Bora Bora Ai, caramba Morre Tá morrendo É, eu posso fazer assim também, né Aí o bicho O velho da van Vem rouba minhas bolinhas Lugar limpo Ó o velho da van Vem, velho da van Que eu vou te pegar no pau, desgraçamba O que eu falei, né Desgraçamba Aí tem uma pixel art aí Bem legal aí Do velho da van Eu mando um zap zap E olha que eu tô com essa cremosa Ai, meu pai Ai, essa tela dessas bolinhas Sai, bicho satânico Morre Morre Ai, eu tenho que pegar esse aqui Ai, eles me cercam Ai, me bate Legal Game over Parabéns Parabéns, Bodão Você joga muito O cara joga demais, mano Ai, tá bom Zeus Zeus do Paraguai Cara, o pior é que você fica muito preso Nas primeiras telas, velho Power off Cara, eu peguei com a perna Legal, bom saber disso Aqui é só bica Só, fio Bica Não, não Deixa ele vir Deixa ele vir Isso Deixa ele vir Aê Boa, 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 boa Aê Vamos dizer maromba Interessante assim, né Que se você pega os poderzinhos mais cedo Vem, 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 vem Você Vamos ver agora, né Se aparentemente eu luto antes com o chefe, né É, eu luto antes, ó lá Até ela ficar mais curta Isso é ótimo Pelo menos eu acho que perto do Ghost and Ghosts, mano Ah, legal Vacilei Ele não é tão difícil, cara Mas também Ghost and Ghosts não é um referencial, né É muito treta Muito treta Vai, bicho Legal que ele fica tacando essas cabeçonas, hein Uh, 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 véio da van Igualzinho, mano Olha isso Se o véio da van fosse um feiticeiro maligno Ele se pareceria desse jeito Tá, 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 tá Vambora, vambora Agora o negócio é aqui, mano Agora o moleque chora no banho e a mãe não vê, mano Morre Vai vir um lobo, né É, vai vir Vai vir agora Isso Beleza Beleza A bolinha tá aqui ainda A bolinha tá aqui ainda Não se preocupe Aí é o dragão serpente do Niágara Ah Bicho safado Olha, que bicho safado Aí o lobo foi embora Simplesmente o lobo foi embora Ah, dá pra pular mais alto Que legal Ah, você tá de brinques comigo, viu Agora o bicho vai me morder Não vai não Vai Tá Vai, verdava Vaza 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 que eu não tenho power pra te peitar ainda Aí, boa Agora vem dragão Dragão de Komodo Aí, boa Com isso aqui Fica mais fácil Nossa vida, né Porque pega, tipo Em volta do dragão todo, né Então Aqui deve ser muito bom Jogar de dois, né, cara Aí um cobre um lado O outro cobre o outro Os dois de dragão aqui É imorrível Imparável Legal é que o chute é o melhor golpe, né O soco é curto O raio é Ah, eu posso chegar perto de você, seu safado Muito obrigado Muito obrigado Que boss Como é que era esse boss, mano Eu não lembro, tio Ah, tá O que mais é fazer isso aqui, ó É, não era exatamente isso, né Mas foi Ainda tem uma vida ainda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dragão de pé fica mais esquisito A cabeça dele fica, tipo Sei lá Meio pra frente Cara, pensar que isso aqui tem Acho que são seis telas Ou sete, cara Eu tenho que ser muito bom, mano Olha lá Fazendo o ritual satanesco ali, ó Chamando o tio Lu Porque eu tenho que tomar muito cuidado com essas formigas atômicas Legal Muito cuidado, né Todo cuidado é pouco Beleza Power of Beleza Agora eu sei que dá pra pular alto Eu não sabia isso da primeira vez Ah, olê Sai daqui Sai Vem, 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 vem Você vem Ah, legal O bicho caiu do nada, mano Pelo menos eu consegui dar uma desviada ali O bicho caiu do nada, mano Caiu em cima da minha cabeça Até a pedra me mata, mano Até a pedra me mata, mano Não deu tempo, mano Não deu tempo de virar Não Vem cá, lobo Oh, meu Deus do céu Ah, não é uma pedra É uma tartaruga, tio Tô louco Pô, sacanagem, viu Vai, vaza, véi Vaza 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 Vai que eu quero uma estela mesmo A pouco Vai, vai, vai Agora o urso Agora o... Ah, legal Esse urso é muito inútil, eu acho Quer dizer, né? Talvez eu que não saiba jogar com ele Talvez não, né? Provavelmente sou eu que não sei jogar com ele Espero que não caia nada na minha cabeça aqui do nada Sinceramente Legal que ele fica com o pezinho ali na pontinha do pé Como se fosse, sei lá, uma... O que que eu falei? Parabéns, Bodão Parabéns Fiquem aí com a morte mais boba do século Muito obrigado Vai, vamos mais um pouquinho Que querendo ou não Esse jogo é legal, cara E o legal é que é assim, né? Ele é simples, né? A premissa dele é simples Os gráficos, assim, tipo Não são exatamente muito elaborados Vai, 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 vai Aí, consegui Só pegar a bolinha agora Power of O cara fica marombado aí em 5 segundos E você aí fazendo academia há 10 séculos E ainda continua frango Disse o gordo, né? Ah Mas você vê como os bagulho eram bem estereotipados na época, né? Ó, o cara vira um... O Schwarzenegger no filme do Conan, velho Vai Legal Pelo menos a primeira tela já tá um pouquinho dominada, já Já consigo chegar aqui de primeira Muito obrigado por me dar boas-vindas à minha perdição É aqui Tá, pra lá Ah, legal E eu apertei Põe aí Põe aí Que eu apertei isso aí, filho Legal Vou ter que trazer também Vou ter que trazer, né? Pra mim é complicado, mas assim É muito prazeroso Porque é vocês que pedem Mas teve o... Nosso eterno camarada Pediu aí Pediu aí Pediu aí Negócio assim e tal Tá, mas... Essa caverna é de doer, velho Sai Ela é muito simples, cara Sei lá Aí tem uns... Uns troncos de árvore Ah, legal Por que que eu pulei, né? Antes que tivesse tomado a porrada e pegou o orb, né, mano? Ah, aqui, ó É o mesmo safado que me matou da outra vez E é o mesmo safado que me matou dessa vez de novo Power of... A unha que só tem um lobo, né? Pra... Pra cada bolinha que você precisa só tem um Então são três bolinhas, três lobos, ó Tamo aqui, ó Legal demais E toma mais tela na orelha pra ficar esperto Pelo menos agora eu já pego o dragão aqui Eu realmente não sei se o jogo fica mais difícil com dois E se os dois tem que chegar lá no final transformado Creio que sim Ah, eu encosto em você E aí, vai fazer o que, velho da van? Vamos lá Vamos spamar esse botão como se não houvesse amanhã, mano Legal Caralho, mano, morre? Da outra vez foi tão mais fácil A última, vai, vamos lá Vamos lá Ah, eu não consigo passar daquela segunda tela ali Tá difícil, eu vou até mudar a postura aqui Tá até meio doendo ciático Vai Vamos zumbi De repente até me... Me anima a jogar um Mega Drive hoje ainda Toma, bem na buzanfa do lobo Não, Mega Drive eu já tô jogando Eu ia falar, tipo, talvez até me anime jogar um Golden Axe hoje ainda Ai Morra Morra a ceia Ah, legal Vai, chuta, chuta Aê, boa Ah, eu falei que a minha política de jogo eu não mato animais, tá? E não mato mesmo A não ser que eles estejam possuídos pelo demônio Aí é outra história, né? Ou se eles são cães zumbis, né? Certeza que alguém ia perguntar aí Como é que você joga Resident Evil? Não, é cachorro zumbi, mano Cachorro zumbi Já tá morto É igual gente zumbi, mano Já tá morta Na verdade você não tá matando ninguém Você só... Só tá dando o descanso final pra pessoa Na verdade nem é descanso final, né? Porque se for zumbi e você acredita que alma exista A alma já nem deve estar mais lá, né? Tipo, já foi Falando nesse lance de alma e demônio e inferno Seria muito legal poder trazer Dantes Inferno Que tem uma história muito legal Baseada aí no... Na Divina Comédia do Dante Alighieri Pra sambar na cara de quem fala que videogame não é arte, né? E tô pensando em fazer um vídeo aí também, galera Justamente sobre isso Sobre o meu posicionamento Sobre a emulação E... Sobre o que eu acho De videogame ser arte, né? Ser algo muito bacana, né? Tem gente que ainda acha que Videogame é coisa de criança Ou que é uma total perda de tempo Muito normal você ver gente Que nunca jogou videogame falar isso Mas às vezes não é nem por maldade, né? Nunca vi um jogo que tipo Você fala Putz, mano Isso aqui é uma obra de arte, cara Se bem que é assim, né? Se você viu Mario World Não acha que Mario World é uma obra de arte, né? Simples, porém, né? Ah, esse lobo Ele trola demais, mano Ele passa batidão, mano Vai, vai Ó lá Aí esse aqui me spama ali, ó Aqui eu acho que eu tinha que dar o soquinho Pode crer O soquinho eu acho que é mais efetivo O soquinho é mais efetivo Do que a rasteira, né? Legal Pena que dessa outra vez Não deu certo Chegar perto lá do zóio E spamar Raio nele Ah Tem que ser assim Agora eu tô entendendo Embora todas as coisas se encaixam Legal Eu gosto desse bichinho O cara que voa Demoninho de asa Aí Aí você bate nele Ele perde a asa, mano Aí ele cai E as asas saem voando sozinha, mano Quem pensou nisso, tio? Porra E galera Esses jogos assim Que eu vou zerar Até passar raiva Que eu já tô passando raiva Diga-se De passagem É Uma outra oportunidade A gente pode revisitá-los, tá, gente? Não quer dizer que eu trouxe eles aqui Que eles nunca mais serão jogados, tá? É só que tem muita coisa aí pra jogar A galera pede Ah, agora o dragão Ah, é porque se eu vim por cima, dá Pode ver Tentar ficar um pouco mais longe Porque da outra vez foi isso que eu fiz Eu fiquei um pouco mais longe Vai Tentar vir aqui um pouco pra cima Legal É isso mesmo Deixa eles abrirem um pouco o leque ali, ó Vem Aí vai Aí vem de novo Agora seria por baixo Isso É só que, tipo Tem muita coisa pra jogar Então Eu vou Eu vou ficar insistindo muito Num game Talvez eu sei que eu vou ter Muita dificuldade pra zerar E não vai dar uma gameplay bacana Entendeu? Mas aí com o tempo A gente vai jogando Vai pegando XP no negócio Entendeu? Caralho Esse bicho é difícil E legal que o O raio que seria Do botão do soco É completamente inútil, né É, agora Agora não deu tempo Vai, filho Vai, vai, vai Por que que não morre, mano? Ó, o bicho é imorrível, velho Morre, demônio Eu queria jogar um Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories também Eu gosto muito Mas eu queria ver se tem uma Versão Modificada dele aí Pra fazer uma série De repente Algo que deixe o drop Das cartas mais fácil Porque Sinceramente Eu joguei aquilo lá Minha infância inteira E nunca consegui Ter um baralho decente, não Caraca, mano Ah, finalmente morreu, hein Tio Sério Eu não sei como uma pessoa Conseguia zerar isso aqui Numa máquina Naquele tempo, mano Ou eu jogo Muito mal Que eu Provavelmente Seja isso mesmo E também Que o cara joga Muito bem, mano E provavelmente Também é isso Legal que Começa a tocar música Corrindo Esse aí foi o Outer Head Beast Falou Chega, né? Já tô com raiva Já posso parar Já, né? Tá bom Muito obrigado Então Vamos voltar aí Com os recadinhos finais, né? Galera Obrigado aí Por essa jogatina Uma outra oportunidade A gente volta aí No Outer Head Beast Esse aí O pedido do He-Man É nóis, He-Man Tamo junto E Recadinhos finais Se você gosta aí Do meu canal Do meu trabalho Não esqueça de deixar aí A sua inscrição Pra nós Significa muito Faz o canal crescer Faz o YouTube entender Que O conteúdo é bom E ele aí Recomenda aí Pra outras pessoas Se você gostou Desse vídeo Deixa aí O seu joinha Pra fortalecer Meu trabalho Isso aí Também ajuda Fortalece Com a questão Do algoritmo No YouTube Na descrição Nossas redes sociais Nossa Deixa eu só tirar um pouco Isso aqui Minha cabeça Tá explodindo No campo da descrição Porque aí Eu posso sempre Colocar Tipo Ó Tal dia Vai ter Tal Tal vídeo E aí vocês já Ficam ali alertas Entendeu? Mas a página do Facebook Instagram É pra vocês Saberem Coisas aí Novidades Curiosidades Coisas aí Sobre a minha vida Tô planejando Conteúdo Pra postar lá E Basicamente é isso Mas pelo Instagram E pelo Facebook Vocês ficam sempre sabendo Da postagem De novos vídeos O campo dos comentários Como sempre Tá aberto aí Pra vocês Fiquem à vontade Sugiram jogos Pessoal novo Que tá chegando no canal Muito obrigado Pela força Que vocês estão dando Aí pra mim Tá? É vocês mesmo Que eu tô falando Vocês estão ligados Quem são vocês E Por favor Se vocês Querem recomendar jogos Aí pra Pro meu canal Fiquem à vontade Vamos colocar aí Galera Ou joga tal coisa Ou joga não sei o que Ou eu Eu lembro Tem muito isso Cara Porque É tipo Ah Eu lembro de um jogo Que era assim 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 Mas eu não lembro o nome Putz Aí Eu vou lá Dar uma pesquisada Geralmente Às vezes Eu já até sei de cabeça E Aí eu jogo Trago aí Pra você Lembrar aí De qual jogo Da sua infância Beleza galera? Tudo mais Eu me despeço de vocês Muito obrigado aí Pela atenção de vocês Pelo carinho de vocês Beijo do Bodão E Falou Tchau 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 Tchau